Olha, o Dani gravou uma matéria em que a gente mostrou que é mais rápido atravessar uma avenida aqui de São José do Rio Preto em horário de pico, de bicicleta, do que de carro. Pois é, vamos ver. Eu já estou aqui do lado do Lucas, que gosta tanto de bicicleta que até trabalha com isso, né? Com certeza. É uma paixão que acabou virando profissão. Quanto tempo já que você anda? Então, aqui eu pedalo, eu acredito que desde sempre. Eu dei os primeiros passos e em seguida as primeiras pedaladas. Quando eu consigo, eu uso a bicicleta como meio de transporte. Devido eu ter que levar meu filho na escola, hoje se tornou um pouquinho mais difícil. Mas sempre quando eu consigo, nas férias dele e tudo mais, eu acabo usando a bicicleta. Porque, uma, que a gente já chega com mais disposição no trabalho, eu acabo ganhando tempo, ao contrário de muitas pessoas acharem, ah, se eu for de bicicleta no meu trabalho, eu vou chegar atrasado e tudo mais. E acaba se surpreendendo no trânsito. A bicicleta é bem mais ágil. Mais prática também? Bem, mais prática. E tem muitas pessoas que, às vezes, acabam rompendo o preconceito, começam a pedalar e vê na bicicleta um meio de transporte muito eficiente, sustentável e barato. E começa até a melhorar a saúde, né? Com certeza. É uma atividade física completa que você trabalha o corpo e a mente. Agora, Lucas, quem quer ter uma bicicleta para usar, para ir para o serviço, por exemplo, o que precisa ter de acessórios? Você pode mostrar algumas coisas aqui? Sim, para fazer o uso como meio de transporte, para trabalhar tudo, não precisa de uma bicicleta sofisticada. É apenas uma bicicleta que ofereça segurança e que ela tenha os equipamentos de acessórios básicos, como sinalizador dianteiro, sinalizador traseiro, que é muito importante. O que acontece, na via, o ciclista, vamos dizer assim, é o elemento mais frágil. Então, a gente tem que ser visto. Você tem que mostrar que você está ali, para que os motoristas acabem respeitando o seu espaço. Por isso é importante falar, tanto na frente quanto atrás. E o capacete também é importante? O capacete é essencial. Antes de mais nada, item de segurança é capacete. Existem diversos acessórios, outras coisas que podem deixar para depois, mas o capacete acompanha junto com a bicicleta. Agora, você acha que, se a gente for de algum lugar para o outro, de carro e de bicicleta, é possível chegar mais rápido na bicicleta? Em São José do Rio Preto, eu acredito que na maioria das rotas, a bicicleta vai ter uma vantagem. Você toparia ir de um ponto a outro aqui na Avenida Badibacite para a gente tirar essa prova? Com certeza. Eu acredito que, devido ao horário, eu vou ter uma vantagem considerável sobre vocês. Para a nossa corrida de brincadeira, decidimos partir de um ponto a outro da Avenida Badibacite, em Rio Preto, às 18 horas, medindo os minutos e os segundos para a comparação. E, claro, cumprindo todas as leis de trânsito. Em nenhum momento eu consegui ficar na frente dele. A cada semáforo vermelho, era uma fileira de carros enorme. E aí, quando ele chegou, eu ainda não estava nem perto. O Lucas até conseguiu descansar um pouquinho das pedaladas. Bom, galera, já cheguei. A primeira coisa aqui que eu vou fazer é parar o cronômetro. Pronto! Porque eu já vi que eu perdi essa corrida, né? O Lucas já está aqui me esperando. E agora eu vou comparar os resultados. Bom, quando a gente chegou aqui, o Lucas já estava nos esperando. Você chegou a marcar os dados de quanto você fez essa corrida? Na realidade, esse percurso eu realizei em 5 minutos e 7 segundos, aproximadamente. Então, um pouco menos de 3 quilômetros, ele fez em 5.7. Eu fiz em 8 minutos e 59 segundos. É bastante diferença, quase o dobro, né? É bastante diferença. Fora ainda que vocês tenham todo o tempo de estacionar, procurar uma vaga. E, usando a bicicleta, qualquer espaço já resolvo o meu problema. Então, a bicicleta, como meio de transporte, pode ser mais prática, mais econômica, faz bem para a saúde e até mais rápida. Com certeza. A bicicleta como meio de transporte é fantástico, é extremamente eficiente. Às vezes, quem quer ganhar tempo, quem quer ganhar saúde, quem quer ganhar, vamos dizer assim, um dia com uma melhor autoestima, a bicicleta vai ajudar. Estou até pensando em trocar o meu carro por uma bicicleta. Valeu, Lucas. Muito obrigado. Muito legal, né, gente? Olha, se você gosta de bike, aí ficou uma ótima lembrança para você tirar a poeira dela e colocar ela em uso. Faz bem para a saúde, lógico, sem esquecer do que eles falaram na matéria, de você usar o capacete, de você ser bem visto, né? Quanto mais, melhor, né? Para que você tenha o seu caminho aí em paz.